Pare de falar um pouco. Pare de falar. Ela não tá falando agora em desmanchar o noivado de novo. Ela tá até conformada com isso. A conversa é outra. Aliás, eu nem sei como é que eu começo essa conversa com você. Por quê? É que... Óbem... A nossa filha... A nossa filha não tem mais. Ela não... Ela não tem mais? O que é parar? Você quer parar? Você pensa a besteira? A nossa filha não tem mais fogo. Ela não tem mais o mesmo fogo que ela sentia pelo tubi como ela sentia antes. Eu tô preocupada com isso. Cabeça. Bom... Eu ia estar preocupada se ela continuasse tendo o mesmo fogo, né? Porque olha aqui. Nossa filha é moça sorteira. Viu? Para com isso. Escuta o que eu tô falando. É que a nossa filha... Ela esfriou de tal maneira com o tubi... Que agora ela... Ela me disse que ela tem reporça dele, bem. Tem o quê? Reporça. Nojo. Nojo. Agora me fala. Como é que eles podem casar... Se ela continuar com essa reporça por ele, bem? Pronto. Tá aí. Tava demorando, hein? Tava demorando pra você vir com essa conversa de novo. Demorando. Escuta aqui, bem. Eu vou te dizer uma coisa. Não é todo mundo... Que casa com o fogo que nós casamos. Viu? Sim. A maioria... É assim... Deixa as coisas se resolver por si mesma, né? Depois. Pai, pai. Pai, Rússio. Ô... Bem... Eu tô com medo, bem. Carmo. Medo de quê? Eu tô com medo que a nossa filha, depois de casada... Ela não... Não queira... Outubria. Você acha mesmo? Eu não acho, bem. Eu tenho certeza. Certeza absoluta. Porque ela continua com o tar do doutorzinho aqui nos pensamentos. Agora me fala. Se ela tá com o doutorzinho no pensamento, como é que pode ser esse casamento? Um desastre. Imagina só... Aquele molecote... Se candidatar a prefeito. É... Que que é isso? Nem idade pra isso você deve ter. Se ele sair candidato, primo, você perde essa eleição. Pelo menos é isso que eu tenho escutado por aí. Eu quero lhe falar uma coisa, primo. Eu vim pra essa cidade tem mais de 20 anos. Muito mais de 20 anos. E desde que eu entrei pra política, eu nunca mais quis sair. E tem mais ainda. Essa história que ele fica contando por aí, que eu nunca fiz nada pro povo, é pura lorota, é conversa fiada. Não é o que eu tenho escutado por aí. Só que... Se ele acha que tá afastando tudo aqui, é porque não conheceu o Vila da Mata de antes. Não é não, meu irmão? É... Isso é. Então... Mas você sabe porque que ele tá fazendo tudo isso, não sabe? Mas por quê? Ele tá deitando falação contra você, por causa do que você fez com a nossa filha. Pronto. Lá vem ela do novo com essa conversa. Eu acho que você ganha mais, primo. Sendo aliado dele, não rival. O que você tá falando? Pensa mais sobre isso. Pensa mais... Eu quero também que vocês transfiram o gado lá de cima, aquele passo lá de cima pro passo de baixo. Certo. Pode aí. Tô gostando de ver. Tá gostando de ver o quê, meu pai? Esse é seu interesse pelos negócios da fazenda. É porque a hora que eu for prefeito, alguém vai ter que cuidar disso tudo aqui, não é mesmo? Não esqueça que o senhor ficou de me ajudar com a Belinha. Claro. Trato é trato. Eu lhe dei minha palavra e vou cumprir. Mas... Talvez nem seja preciso vocês dois fugir pra se casar. Eu tô dizendo isso... Porque... Depois que eu for prefeito de Vila da Bata, o Borner vai vir comer aqui na minha mão. Ok, meu pai. O coronel vai lhe fazer uma posição ferrenha se o senhor conseguisse eleger. Mas nada. Pode escrever o que eu tô dizendo. Capaz de entender ele oferecer a fia pra se casar com você. Não custa nada sonhar. Vai mudando de assunto. Eu quero que você vá comigo a Vila da Bata amanhã ou depois da manhã. Pra quê? É que meus companheiros de política tão querendo conhecer você de perto. Essa história que você inventou dos votos pés descalços tá rendendo. Desta vez nós vamos dar uma lição do safado Borneres que ele nunca mais vai esquecer. O Mariquinha tem mesmo razão. Ele está há pouco se importando com essa gente. Quer mesmo dar uma lição no coronel Borneres? Eu acho que eu fiz besteira lançando ele como candidato a prefeito dessa gente.